Solteiro Não Abandonado Inocente, com você fui inocente E você inconsequente Não dá, não dá Inocente, é que eu tava tão carente Você não cuidou da gente Não dá, não dá Mais um pé na bunda Que eu vou ter que superar Música Solteiro Não Mais uma da MS Compositores Elton Mendes, Júnior Onofre, Luciano Pereira e Pedro Salvatore